Já conhece Portugal, já conhece Portugal, olá, 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 olá Ó Castelo de Viana, isso é bandeira se queres Ó Castelo de Viana, isso é bandeira se queres Na batalha dos amores, quem vê se são as mulheres Quem vê se são as mulheres, olá, 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 olá A batalha dos amores, quem vê se são as mulheres, olá, 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 olá A batalha dos amores, quem vê se são as mulheres, olá, 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 olá Bravo! Bravo!